Filho do Soar Fala com a tua ausência Como se um vaso eu te veço Teu rosto longe de casa O lugar aonde estou E tu não Lembranças de quando eu era feliz E não sabia Luz na conversa das cinco Sinto falta Sinto falta Dei nós dois Perdi e aceito E para que se naque amor Vai for saca E anoteo E anoteo E para que se naque Por que se naque Por que se naque E anoteo E anoteo Amor Amor Juro que eu errei tanto E sinto saudades Aqui onde eu estou Já procurei tanto Mas não encontrei ninguém Aí o que me restou É só saudade Conversa das cinco Sonar Sonar Amor Sem perdão Não vale nada Tem muito tempo juntos Nessa longa estrada